Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O filho do Lucas Neto, o Luke, imitou o Homem-Aranha no shopping. Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta de ver o Luke. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal para não perder nenhum vídeo novidade. Espadermen, vem aqui. Vem cá, Espadermen. Olha só. Duas Homem-Aranha. Meu Deus. Espadermen, olha aqui. Meu Deus. Amém.